Música Conta-se que no reino de D. João III, na terra de Alminhos Velhos, havia uma pastorinha muda, que tinha o costume de levar as suas ovelhas a passar ao cimo da serra. Certo dia, uma das suas ovelhas fugiu, deixando a pastorinha desesperada em busca da tal ovelha. Após longas buscas, observou ao longe uma senhora que trazia consigo a sua ovelha. A pastorinha agradeceu muito da maneira que pôde, visto que não podia falar. Em troca de ter encontrado a sua ovelha, a velhinha pediu para a pastorinha-lhe dar um pouco de pão. Podas-me dar um bocadinho de pão? A pastora explicou-lhe, gestualmente, que esse ano tinha sido mau e havia muita fome. A senhora deu-lhe então um conselho. Quando chegares a casa, chama pela tua mãe e procurem pão. Quando chegou a casa... Mãe! 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 Filha, tu consegues falar! Mãe, quando foi levar as ovelhas a pastar, conheci uma velhinha que me pediu pão. O que é que aconteceu depois? A velhinha disse, quando eu chegasse a casa, chamar-te e procurar pão. Mas tu sabes que não temos pão. Mas vamos procurar, mesmo assim, na arca. Quando elas abriram a arca, encontraram pão suficiente para abastecer a aldeia inteira. No dia seguinte, como prova de agradecimento, toda a aldeia subiu à serra. E, precisamente, no sítio onde a pastorinha tinha encontrado a senhora, estava agora uma gruta com a imagem de Nossa Senhora. Esse local passou a ser sagrado e, mais tarde, foi construída uma capela conhecida por Capela de Nossa Senhora da Peninha. E, precisamente, no sítio onde a pastorinha tinha encontrado a senhora, estava agora uma gruta com a imagem de Nossa Senhora da Peninha. E, precisamente, no sítio onde a pastorinha tinha encontrado a senhora, estava agora uma gruta com a imagem de Nossa Senhora da Peninha.